Alguém! Te falo tanta coisa enquanto tento segurar a lágrima Que existe em cair Entro no meu carro, abro vidro antes de ir embora Eu te digo, olha aqui Ainda não te esqueci Escreve aí Chego em casa, vou de cara com sua foto Uma ducha e um vinho pra acalmar E penso, vou partir pra outra foto Mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim Que eu volto Eu volto É só você fazer assim Que eu volto Eu volto É que eu te amo e falo na sua cara Sem te mirar, você em mim não sobra nada O meu sonho O meu sonho me desmonto inteiro Até um simples estalar de dedo Talvez você tenha Talvez você tenha deixado eu ir Pra eu ter um gosto de viver aqui Pra alguém mais Pra continuar Juntando forças pra poder falar Eu volto Eu volto É só você sorrir Eu volto É só fazer assim Que eu volto Que eu volto Que eu volto Que eu volto Chego em casa A dor de cara com sua foto Uma puxa e um vinho Pra acalmar Eu penso Eu vou partir Pra outra logo Mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim Que eu volto É só você fazer assim Que eu volto Eu volto Eu volto É que eu te amo E falo na sua cara Sentir a você em mim não sobra nada O meu sonho O meu sonho me desmonto inteiro Até um simples estalar de dedo Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter um gosto de viver aqui Pra alguém mais Para continuar Juntando forças pra poder falar Que eu volto É só você Você sorrir Eu volto É só Fazer assim Que eu volto É só você fazer assim Que eu volto Eu volto Que eu volto Eu volto Eu volto Eu volto